vamos lá, vamos aprender a ligar esse camarada aqui, voltímetro digital de forma correta existe dois tipos de ligação agora, agora a gente aprende junto porque eu tenho ligado ele aqui e ele quando eu abaixava o potenciômetro no mínimo tanto esse como esse, que esse aqui é o ajuste grosso e fino, é dois em série porque para substituir aquele multivolta, para ter um ajuste mais preciso é um de 10k e um de 1k, então aqui é o grosso e aqui é o fino então, eu estava abaixando o potenciômetro aqui e quando abaixava, aqui se desligava na saída da fonte ainda tinha tensão, mas eu tinha que medir com outro multímetro porque aqui eu não estava vendo, porque a ligação estava errada, eu tinha ligado tudo em uma fonte só agora não, agora eu posso zerar esse potenciômetro aqui da esquerda e da direita continua o multímetro funcionando, fazendo a leitura de 930 milivolts que com isso eu posso até usar como ponta Kelvin para achar curto na placa isso aí já é outro vídeo que vai ser mais para frente aí então, como é que ele estava ligado? ele estava ligado assim ó veja bem, tem 5 fios aqui né, 5 fios eu tinha ligado o vermelho com o amarelo tudo junto aqui ó, o vermelho e o amarelo junto e esse preto com esse preto aqui também tudo junto aqui ó aí ficava o preto fino com o preto grosso junto e o amarelo fino com o vermelho fino e o amarelo fino junto aí ligava negativo e positivo, com isso o relógio já acendia não está errado não, está certo, desse jeito está certo entendeu? está certo agora para medir corrente, para medir corrente eu ligava é, esse aqui como terra, como negativo que vai para a carga e pegava o positivo desse apesar disso aqui ser vermelho esse com esse é um só é como se fosse uma série aqui dentro do chute entendeu? ele bota para complicar isso aqui mas esse com esse é um só esse vermelho e preto é um só entendeu? até aí tudo bem mas quando eu baixava aqui o potenciamento para poder zerar o relógio apagava entendeu? essa ligação aqui só é válida para quando você vai usar uma tensão fixa para quem quer colocar isso aqui para medir bateria quem está em som automotivo aí funciona bem então esqueça esse relógio aqui vamos dizer que ele não existe entendeu? vamos dizer que essa fonte aqui ela não é variável é uma fonte fixa é como se fosse uma bateria de um carro então vamos colocar aqui para 12 volts para fazer o primeiro teste vamos lá 12 volts não é isso? pronto vamos dizer que isso aqui é a bateria do carro então está aqui o negativo e o positivo da bateria aí eu coloco aqui esses dois pretos no negativo certo? e coloco o vermelho com o amarelo no positivo veja que o relógio já vai acender olha pronto acendeu está vendo aí? acendeu com 12 volts não está errado não está certo com isso aí veja que está igual 12 volts aqui em cima e 12 volts aqui embaixo dessa forma que eu liguei aqui se for para ficar fixo está correto não está errado não entendeu? agora vamos lá eu vou diminuir a tensão aqui olha o que acontecia ele apagava veja que aqui está em 930 miliampere porque esse está ligado certo esse aqui já apagou então era isso que acontecia com a minha fonte eu vou até agradecer o amigo aí que comentou nos comentários aí que disse que estava errado e eu analisei e vi que realmente estava até que eu poderia deixar do jeito que estava né mas para aproveitar o máximo de tensão da fonte para fazer outras coisas é o bom é que fique assim desse jeito então agora veja que aqui está com 890 variando tudo quando ele só vai acender aqui agora quando eu chegar a 3 volts ó ó preste atenção no de baixo ó 1 voltinho 700 1 voltinho 900 ó 2 2 2 volts e 300 miliampere ó agora quando está próximo de 3 volts é que ele começa a acender era assim que ele estava então se você fizer essa ligação que está aqui para botar em fonte variável que é essa fonte que ajusta dá errado esse essa configuração aqui ó é para fonte fixa ou seja uma corrente fixa que você quer monitorar fixo entendeu para você colocar como está aqui você tem que fazer isso ó você tira o amarelo deixa só o vermelho entendeu e o amarelo você coloca aqui ó entendeu o amarelo você coloca aqui na sua fonte que vai ajustar que o amarelo é quem faz a leitura da tensão regulável preto os dois pretos com o amarelo para a fonte regulável ou seja a fonte que você quer ajustar entendeu aí você tira esse preto aqui fininho tira ele entendeu aí vai ficar aqui sobrando os dois fios fininho o preto com o vermelho fininho você vai ligar em outra fonte de 12 volts fixa entendeu aí como é que vai ficar fica o vermelho com o preto em outra fonte aí com isso o relógio fica aceso direto como você está vendo aqui o amarelo no positivo da fonte que vai variar o negativo é o negativo também na fonte que você vai variar e esse aqui com esse aqui é onde vai sair a carga ou seja onde você vai ligar nos aparelhos porque através desse aqui é que vai fazer a leitura da corrente lembrando que esse não é positivo esse é negativo aqui o negativo porque esse aqui com esse é um só é como se tivesse junto só que está em série com o chute que é chute chute é esse aqui esse ferro grosso aqui que mede a corrente então eu vou dar um pause para pegar outra fonte para mostrar pronto peguei uma fonte de 12 volts uma fonte normal de 12 volts vou ligar aqui pronto liguei que essa ligação que vocês estão vendo aí é a mesma que está aqui que eu já vou mostrar que eu atualizei estava errado dei um nome positivo e esse aqui é negativo lembrando que aqui é 12 volts então eu vou ligar aqui o negativo aqui lembrando que isso aqui é uma fonte externa que não tem nada a ver com essa daqui e o vermelho aqui pronto com isso o reloginho já acendeu veja que o reloginho já acendeu está vendo pronto aí vermelho e preto aí vermelho e preto o reloginho já acendeu está vendo ficou agora aceso com a fonte externa que é o correto vermelho e preto fio fino em uma fonte externa e aqui na fonte que você quer ajustar que é essa aqui que você quer regular a outra fonte a de potência que ajusta que é essa daí você liga o vermelho positivo da fonte no amarelo preto no fio grosso sobrou o vermelho que esse vermelho é o mesmo preto aqui lembra agora eu vou ligar uma carga aqui pegando daqui para o positivo e aí ele vai medir vai medir a a corrente aqui no azul entendeu aí agora ele está com 285 miliamperes ou seja aliás 2 volts vírgula 8 2.8 volts eu vou baixar aqui veja que ela ficou igual com a minha igual com a minha está vendo ela agora não se desliga ela fica fica com 840 miliamperes quase 1 volt se você quiser colocar 1 volt só vem aqui dá um toquezinho aqui fica com 1 volt 1.2 pronto se eu quiser 1.18 que é 1 volt mas não chega a se desligar não fica dando aquele bug apesar que eu botei esse botão aqui para zerar mas é válido isso aqui é válido que às vezes acontece você vai apertar e zerar então eu vou colocar uma carga aqui para você ver então a gente viu que tem duas configurações uma fixa que é daquele jeito que eu mostrei e a outra para a fonte variável que é do meu jeito aqui que estava dando errado que é com a fonte é uma fonte de 12 volts fixa nesse vermelho e preto fino e na fonte que você quer ajustar você liga desse jeito aqui esse aqui que é o negativo e esse que é o positivo é a carga onde você vai ligar os equipamentos para poder medir a corrente aqui caso queira eu volto já vou pegar um motorzinho vou colocar isso aqui no motor para simular uma carga qualquer onde é que vai ser os fios que vai sair para colocar para você conectar os equipamentos para você fazer a leitura aqui esse aqui positivo vai ser esse e o negativo vai ser esse eu sei que é difícil de entender porque esse aqui é vermelho mas esqueça a cor esqueça a cor esse aqui vai ser o positivo e esse aqui o negativo porque esse aqui vai fazer a leitura os dois vão fazer a leitura aqui liguei aqui no motor numa perninha do motor preste atenção aqui e aqui ó aí o motor já rodou e já marcou ali ó 14 milivolts tá vendo tá vendo aí embaixo a corrente vou ver se eu consigo aumentar aqui para aumentar a corrente lá aumentar para 1,5V 2V 5V 5V 530.000A tá vendo aí aí você tem o monitoramento preciso sem bug não treme nada no relógio o relógio está instável porque está individual está tudo independente a corrente sendo medida pela fonte de potência e o relógio alimentado por uma fonte externa olha 5V 500.000A ou seja a corrente tá tá sendo medida tranquilamente ó vou aumentar ó 6V ó ó ó ó desligou-se ou ele desligou ou ele queimou-se deixa eu ver é queimou queimou lascou-se esse aqui não roda mais não eu acho que não roda mais não deixa eu ver ó roda ainda roda ainda deixa eu ver quer roda ainda ó queimou não ó iiii olha olha deixa eu ver queimou essa porra eu acho que não acho que é aqui ó deixa eu ver pronto olha 6V 760.000A certo então desse jeito aí fica instável a fonte bem bem calibrada bem regulada bem e bem e bem instalada então agora você aprendeu aí de uma vez por toda porque é muito vídeo aí na internet aí a gente tem que filtrar porque é complicado se você não souber fazer bem feito você queima tudo e com isso ó desse jeito aí resumindo vermelho e preto fio fino em uma fonte externa 12V ou 5V ou 5 ou 12V nesse fio vermelho e preto fino na fonte que você vai ajustar a outra que vai ser ajustável ajustável liga o vermelho positivo que é o vermelho no amarelo fino o preto no fio grosso e esse aqui com esse vai ser a carga o que é carga o que você vai ligar um motor um raio o que for esse aqui negativo e esse positivo como você viu aí beleza aí eu fiz desse mesmo jeito na minha fonte aqui ó vou tirar aqui agora eu já posso tirar que eu já mostrei como é que é né pronto tirei vem pra cá e aqui eu vou mostrar como é que ficou ficou assim ó tá vendo tem outra fontezinha aqui só pra o relógio e essa de lá de potência ajustável e agora ele não eu posso diminuir tudo aqui ó ele não chega a zerar porque minha fonte o limite dela é essa daqui também não entendi porque ficou 980 porque tô usando o LM 317 e geralmente fica 1.2 né no CCM de potenciômetro melhor ainda porque com isso eu posso medir até ponta Kelvin que é aquele é aquela técnica de você botar as pontas de prova do multímetro aqui e começar a ir pra placa e com isso com essa baixa corrente aqui baixa tensão você consegue medir o curto na placa se baseando pela corrente aqui que mostra então é uma ferramenta que além de ser ajustável você pode se adaptar em várias coisas então tá aí compartilha o vídeo dá um joinha se inscreve no canal e aguarda aí a carga resistiva a carga eletrônica que eu vou fazer em conjunto com essa pra mostrar quanto é que essa fonte suporta é o projeto da carga eletrônica fui valeu